Sabe aquele momento criativo que você desenha descarregando todas as suas habilidades de Van Gogh? Mas a ficha cai e você percebe que ainda não saiu da técnica dos pauzinhos. E aquela foto que pede que você a desenhe como da Vente? Mas o resultado da obra não te agrada. Desenhe livre e despreocupado. Faça retratos espetaculares. Transforme o desenho em profissão. Abra as asas da sua criatividade. Domine tudo sobre o grafite na arte do realismo. Gostou, né? Quer saber mais? Venha comigo, queria te mostrar os passos dessa novidade. Conheça o curso Passos para o Realismo. Este é o portal de alunos. Aqui você terá acesso vitalício para ver e rever as videoaulas quantas vezes quiser. Aqui do lado esquerdo, temos os módulos do curso. Dentro dele, temos as videoaulas, que são 100% narradas passo a passo. E eu vou deixando uns espacinhos em branco, que é onde eu vejo que na referência tem um brilho no olho. E esse olho tem muito efeito, tem muito ovo. O importante, depois que assistir a aula, marcar como concluída nessa caixinha que você vê à direita do vídeo. E também, não deixe de avaliar a aula com o número de estrelinha que você quiser. Ah, e deixe um comentário para eu ter um feedback de vocês nas aulas. Abaixo do vídeo, tem as imagens para baixar referente a cada assunto, que você poderá imprimir para realizar o exercício. Legal, né? E não é só isso. Para reforçar ainda mais o seu aprendizado, você terá acesso a um grupo fechado no Facebook, onde eu mesmo irei avaliar os seus desenhos, concluídos de cada módulo. Vale mencionar que o tempo de suporte será de um ano. Tudo para acelerar ainda mais o seu aprendizado. Pensei muito em quanto cobrar por todo esse material, que sem dúvida vale R$ 700,00. Mas sei que muitos não têm condição de pagar este valor. Por você estar acompanhando até agora este vídeo, e com certeza você tem interesse em adquirir o curso, vão deixar por um valor muito menor que um passeio no shopping. Um preço menor que um passeio no final de semana. Que você sem dúvida gastaria mais de R$ 100,00. Para você adquirir o curso hoje, e já começar a colocar a mão na massa, em busca do seu sonho, o curso sai de R$ 12,00 de R$ 28,94 ou R$ 297,00 à vista. Isso é para te incentivar a realizar o seu sonho. Se você não gostar do curso, pode ficar tranquilo e devolva o seu dinheiro. Você terá 15 dias para pedir seu dinheiro de volta. Combinado? Agora vai lá e aproveita essa super promoção e a gente se vê no grupo de alunos. Um abraço e até mais.